Boys... Acertei job. Yes! Eu sabia! Eu sabia, bro! Mano, você é um gajo trabalhador e eu te respeito muito. É por isso que eu tava a chover. Acertaste job? Mano, a partir de agora eu vou ser um gajo organizado, focado. Um gajo com futuro, estão a ver? Essas coisas de pobreza, eu já não estou a querer. A partir de agora eu vou vestir bem. Mal, mal, muito mal. Comer bem e as coisas só estão começando. Esse é meu brada, esse é meu brada. Oh, acho que devemos celebrar. Yes! 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 Na verdade, sim. Vamos comprar champanhe, carne de porco... Do Inhagoi? Exatamente! Vamos comprar mais o quê? Beers, full batatas... Ok, ok. Vamos comer com shima ou com arroz? Quem acompanha carne de porco com arroz? Vamos comer com shima! Yes, yes, faz sentido, faz sentido. Mas eu acho que devemos convidar mais amigos. Tipo, sendo que nós no nosso meio crescemos juntos, eu acho que faria mais sentido comemorarmos todos ao mesmo tempo. Essa meta é maninho grande, pá! Yes, eu acho que faz mais sentido. Que tal a ideia, bro? Yes, yes, yes. A ideia é maninho nice. Nanas também podem vir. É disso que eu estou a falar. Você é maninho, meu amigo. Você é maninho... Temos cenas maninho em comum. Já pensabas disso? Eu só tenho uma pergunta. Yes, claro. Qual é? Quem vai pagar por essas coisas? Tu? Eu? Por quê? Porque trabalhas, pá! Esse cara não está habituado! O Mildo vai entender, relaxa. Ah, ok. Então vocês estão a fazer planos com o meu dinheiro? Não! Não, não, não. Não estamos a fazer planos com o teu dinheiro. Tipo, tu fazes parte do plano. Então, tecnicamente, tu é que estás a fazer o plano e estás a nos convidar para comermos. Uhum. Come on. Nós não seríamos tão chatos. Não é isso, meu amigo, que não tem dinheiro no trabalho. É isso mesmo. Espera, o quê? Não, 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 não. Eu não lembro de ter feito nenhum convite. Eu acho que vocês estão equivocados. É... Olha só como o dinheiro muda as pessoas. Não passam cinco minutos e já esqueceste os bradas. Como assim, bro? Achas que se eu tivesse esquecido, eu terá vos contato que eu estou a jobar? Além do mais, eu tenho que pagar renda, combustível, que subiu, faculdade, caprichos. Acham que... Onde que eu vim encontrar dinheiro para viver assim? Blá, 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 blá. Whatever. Eu já vi aí nos memes. Afinal, são coisas que acontecem na vida real. Gajos quando começam a pegar moeda, estás a ver, bro? Estás a ver? Pensa que babamos alguém, nós. Nem vou perder tempo com orgulhosos como tu. Começa a ganhar moeda. Esquece os bradas. Por que renda? What?